Qual é o ápice de relacionamento entre duas pessoas? Bom, eu estou falando para vocês de quatro palavras mágicas e já vou falar qual é a primeira. Ou seja, o ápice do relacionamento entre duas pessoas é o comprometimento. São poucas pessoas que se comprometem com as outras hoje em dia. Se nós olharmos no nosso hall de relacionamento, quantas pessoas efetivamente em volta de você se comprometem com você? São poucas. Então a primeira palavra mágica, que é o ápice do relacionamento entre duas pessoas, é o comprometimento. E o comprometimento só existe entre duas pessoas quando tem confiança. E confiança é a segunda palavra mágica. A confiança é que dá sustentação, é que dá suporte para o compromisso. Não existe compromisso, como eu disse, sem confiança. E como é que a gente constrói confiança? Nós construímos confiança com o tempo. E o que dá suporte e sustentação a essa confiança é o respeito entre as pessoas. É o respeito mútuo. E o respeito, que é a terceira palavra mágica, ele é construído no dia a dia com atitudes positivas que nós temos entre as pessoas. Então aquele simples fato, eu vou te ligar e eu te ligo, eu vou te procurar e eu te procuro, eu vou fazer isso e eu faço, eu vou te mandar um e-mail e eu faço. Ou seja, quando as atitudes são positivas, quando você cumpre o que você fala, você começa a construir respeito com o outro e vice-versa. Então as atitudes positivas, na verdade, é a quarta, a atitude é a quarta palavra mágica. Então o encadeamento dessas quatro palavras são muito importantes para o que nós fazemos nas academias. Nós não queremos que os alunos nos comprometam com a gente, renovando os planos, permaneçam nas nossas academias, que eles se comprometam conosco. Isso só vai acontecer se nós fizermos exatamente isso com eles. Como é que a gente vai se comprometer com o cliente? Pensem nas quatro palavras mágicas. Inversamente, eu preciso ter atitudes positivas com frequência para construir um relacionamento de respeito. E a partir do momento que eu construo um relacionamento de respeito entre a academia, entre a academia e o cliente, eu começo a estabelecer a confiança. E a partir dessa confiança, eu estabeleço um compromisso. E quando você estabelece o compromisso, a gente está falando de renovação de plano. Isso, na verdade, é retenção, renovação, fidelização do seu cliente na academia. Lembra disso. Quatro palavras mágicas. Se você trabalhar, fizer o exercício, a lição de casa direitinho, o aluno renova o plano com você. Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti